Eu queria que você falasse dos estreantes, os três, o David, assim, pouco tempo de clube, você já apostou nele, ele acabou correspondendo com o gol, o Mendes, o próprio Alan Franco, como é que foram os estreantes do São Paulo e o quanto essa vitória, da forma como foi, de virada num gramado pesado com um a menos, traz confiança, eu sei que é muito cedo, tá começando a temporada, mas enfim, tinha ficado assim, um gosto meio amargo no final de semana e você recupera os pontos aqui. Boa noite, eu acho que nós merecíamos a vitória contra o Ituane em casa, ela não veio hoje, nós tivemos dez minutos iniciais muito ruins, porque quando eles vieram do aquecimento, eu perguntei como estava o campo, e eles mesmos falaram para mim que em determinados lugares a bola não estava rolando, estava parando e estava escondida a água embaixo da grama, não aparecia, não tinha poça d'água, mas a bola parava, e eu mostrei para eles, então nós vamos fazer as bolas longas no Caleri, saímos todos de trás e começamos tocando bola para trás, já iniciamos o jogo tocando bola para trás, eu acho que o Alain, o Alain Franco pecou nesses dez minutos e foi se recuperando ao longo do jogo, no segundo tempo fez um ótimo jogo, acho que fisicamente precisa crescer um pouquinho, assim como o Mendes, o Mendes fez uma, eu falo para você, ele tem uma ótima leitura com o primeiro volante, jogou nessa função de primeiro, porque o Pablo foi dar um pouco mais de cobertura para o apoio do Wellington, juntamente com o David, eu acho que tanto o Alain, quanto o Mendes, quanto o David ainda podem melhorar a parte física, né, eu acho que os três jogaram, fizeram um bom jogo, o David fez o gol, mas eu acho que ele pode evoluir ainda mais, eu acho que ele pode jogar mais do que ele jogou no dia de hoje, o Mendes se crescer fisicamente também, tem a proposição de mais coisas, e o Alain também, eu acho que o David treinou terça e quarta só, mas nós precisávamos de um jogador de mais força ali na frente, ele fez relativamente bem a função, e os outros no segundo tempo, o Alain cresceu, o Mendes cansou um pouco já no segundo tempo, por isso nós fizemos a modificação. Embora de férias acompanhei suas entrevistas, tanto antes da estreia como após estreia, e numa delas, acho que na primeira você falou do Mendes, talvez jogando como uma espécie de segundo volante, mais adiantado. Hoje eu percebi, principalmente no primeiro tempo, que ele até às vezes formou ali um terceiro, eu vi em momentos o Ferraresi saindo e ele formando ali até uma dupla com o Alain Franco. Foi por causa da característica do jogo, que ele jogou na dele mesmo, ou você pensou isso e... Não, porque eu treino eles todos os dias e é parte da minha função tentar experimentar, se ele pode jogar mais à frente, se ele pode jogar um pouco mais atrás, e realmente é onde ele rende mais, e eu já tinha falado na entrevista, é como o primeiro, e foi onde ele trabalhou no dia de hoje, onde ele rendeu mais os treinamentos. Eu gostaria que ele pudesse se adaptar a uma função um pouco mais ofensiva, mas eu acho que ele joga melhor nessa função, por isso que nós botamos ele para jogar ali, e preferimos hoje um time um pouquinho mais forte de marcação, com ele e o Pablo, e o Pablo fez bem a função. Ele já estava com o amarelo, eu já estava... ia tirar o Pablo para pôr o Nestor, mas não deu tempo, foi nesse intervalo de a gente conversar, ajustar-se e faria mais alguma substituição junto com a do Nestor no Pablo, foi o momento que, infelizmente, uma desatenção, porque uma falta, não precisava dar o carrinho no meio campo, ainda tinha gente para trás, garoto, vai aprender, mas o Pablo ia sair para o Nestor entrar já naquele momento do jogo. Não deu tempo, faltou pouca coisa, meio minuto, um minuto, talvez a gente teria evitado essa expulsão. Rogério, boa noite, Marquinhos da Rádio Cultura de Araraquada, equipe dos campeões da bola. Queria que você falasse onde o São Paulo ganhou a partida e principalmente neutralizar o John Kennedy, que foi o grande destaque da Feuvera na estreia lá em Diadema, onde você neutralizou o camisa 7 da Feuvera. Minha segunda pergunta é, como é que foi para você voltar à Fonte Luminosa pela primeira vez como treinador, depois de já ter jogado nas duas situações da Fonte, a Fonte Luminosa antiga e a Arena da Fonte como jogador contra o Oeste? Pois eu lembro dessa da Arena da Fonte em 2011, por aí, contra o Oeste, acho que foi. E a outra eu não consigo lembrar, faz tempo, mas eu já vim a Araraquara outras vezes para jogar. É por isso que eu não lembro, é porque perdeu, perdeu aí eu não vou lembrar. Mas eu não lembrava mesmo. Eu acho que a equipe da Feuvera é uma boa equipe, com jogadores... Hoje não jogou o Douglas Coutinho, que foi meu jogador no Fortaleza, ele dobrou a lateral esquerda, fez um time também mais rápido pelos lados. Eu gostei, botou dois meias canhotos hoje, tirou o meia-destra, que jogou pela esquerda no último jogo. Eu acho que o que atrapalhou muito, não só a gente, mas o jogo em si foi o gramado com a chuva. Não, a qualidade do gramado é boa, mas a chuva, o jogo perdeu a lógica um pouco, deixou de ser um jogo trabalhado para ser um jogo praticamente de bolas longas. Eu acho que nós conseguimos parar de sair jogando tão curto no começo, depois de ter tomado o gol. E começamos a esticar algumas bolas mais longas, e no segundo melhorou um pouco a condição do gramado, melhorou um pouco. E aí, com o toque de bola, acho que nós conseguimos criar... Criamos muitas oportunidades, até bem mais do que no último jogo contra... Eu nem olhei os números, mas acredito eu, bem mais oportunidades do que no último jogo contra o Ituano. Eu acho que nós somos bem assertivos hoje. Desgastamos bastante o David pelo lado, colocamos o Pedrinho descansado. Ele fez a grande jogada do jogo, foi dele praticamente... Num contra um, no momento que nós estávamos em dez jogadores. Talvez ele fosse o único capaz de fazer uma jogada individual que decidisse o jogo. O gol, acho que não sei se foi do Caleri, o Galopo toca antes da linha, não sei se eu já... Não consegui ver ainda, foi do Galopo. Mas a bola já estava praticamente entrando, o Galopo fecha ali por ali, entrando pelo lado. Quando nós ficamos com a menos, eu botei a linha de quatro, tirei o Mendes, porque já estava muito cansado. Colocamos o Luan com o Nestor. E aí o Pedrinho era o cara que podia dar velocidade com o drible, junto com o Galopo e o Caleri na frente. E eles, os três, participaram da jogada e acabaram decidindo o jogo para a gente. Eu acho que se não tivesse chovido, se tivesse um gramado que é bom, naturalmente, sem a chuva. Eu acho que teria sido um jogo melhor, mais bem jogado, mais disputado. Acho que a gente teria mais chances de jogar, fazer mais gols, mais oportunidades de gol com um gramado em condições normais. Boa noite, Rogério. Gustavo Porto, do Sport TV. Muito se falou durante a semana sobre a relação conturbada entre São Paulo e torcida. Primeiro jogo com o Vaias. E hoje o São Paulo vem para Araraquara, recebe aí um carinho especial do torcedor, que durante os 90 minutos apoiou, não vaiou em nenhum momento, mesmo atrás do placar, com o jogador a menos. É importante para vocês essa vitória com esse apoio da torcida? Acha que a conexão aí está restabelecida? Eu acho que não há uma falta de conexão. O torcedor, obviamente, que no interior vê menos a gente jogar. São poucas as cidades que a gente vê no Campeonato Paulista. Automaticamente tem mais sede de ver o time jogar. Mas no Morumbi o torcedor sempre também apoia a gente. Ele vai num final de jogo porque o torcedor, eu falei na última entrevista, o ano passado, eu repito, foi um ano bom, é que nós perdemos um jogo muito importante, fora de casa, um jogo único contra o Del Valle, onde o torcedor foi, e não vê o seu time ser campeão, e não vê o seu time ser campeão, com exceção do Paulista do ano retrasado, há bastante tempo. Então, isso incomoda o torcedor, o torcedor quer ver sempre o time vencendo. Então, lá em São Paulo, nós também temos sempre muito carinho do torcedor, 45 mil pessoas, não é todo time que coloca 45 mil pessoas numa primeira rodada de Campeonato Estadual. Então, o torcedor São Paulino, ele está com fome, com vontade de ver o time campeão. E a cada insucesso, como é um empate em casa, é tratado pela gente também como um insucesso, ele reage, mas não que a gente não tenha carinho, a gente sempre tem carinho. Onde a gente vai com o São Paulo, o torcedor sempre recebe a gente de braços abertos. Rogério, boa noite, Giovanni do GE. Queria que você falasse sobre a situação do Gabriel Neves, ele que veio por um alto investimento, segundo o jogo dele, que ele não foi relacionado, qual que é o motivo dele não estar indo para os jogos? Bom, o Neves, eu não sei qual é o investimento feito no Neves, se é alto ou se é baixo o investimento, eu não sei. O Neves é um ótimo jogador, ele ajudou a gente muito no ano passado, ele começou numa fase onde ele teve a oportunidade, quando teve a oportunidade, jogou bem, até se machucar, e depois fechou praticamente o ano lesionado, um pouco já, quando voltou, um pouco fora de ritmo, e já estava bem no finalzinho. Esse ano está readquirindo a sua condição. O que faz com que ele não seja relacionado é que nós temos oito estrangeiros no grupo, e eu não consigo, eu gostaria muito de trazer o Neves, ele é um jogador importante, mas meus zagueiros são todos estrangeiros, eu tenho três, eu ainda deixei um fora para trazer um garoto, que é o Beraldo, no banco, para arriscar jogar com a mesma dupla de zaga até o fim, e descansar um jogador que é o Aboledo. O Mendes, eu queria fazer a estreia, é um jogador importante para mim, são três, o Caleri, eu só tenho um, nove, ele tem que jogar, ele tem que estar em campo, são quatro, e aí eu tinha que fazer uma escolha, entre outros quatro jogadores eu só podia trazer um, então não tem absolutamente nada pessoal, gosto muito do Neves, lamento de coração não tê-lo, não ter na relação, e não vai ser a última vez, pode acontecer outras vezes, porque, infelizmente, aconteceu isso quando eu cheguei, tinham oito estrangeiros, é que tinham dois machucados, dois lesionados, nós temos a situação do Ferraresi, que fica até o meio do ano, a situação do Orejuela até então era inesperada, a volta do Orejuela, ela não era uma volta prevista para nós, então aumentou esse número de estrangeiros, e no meio campo é o lugar que eu mais tenho jogadores como volante, então eu prefiro não gastar um estrangeiro no meio campo, trazer, por exemplo, o Luan para o jogo, do que gastar uma vaga de estrangeiro para o banco, isso não tem nada a ver, não tem a ver com relacionamento, com nada, o Neves é um ótimo menino, trabalha extremamente sério, é um bom jogador, agora aí eu não posso mudar o regulamento, se eu pudesse incluir seis estrangeiros, muito provavelmente, o Neves estaria com a gente no dia de hoje. Rogério, Flávio Fernandes do Portal Aracuara agora, gostaria que você comentasse sobre a chegada do David, sobre a estreia do David hoje na equipe, um jogador que você pediu bastante para a diretoria do São Paulo, um jogador que trabalhou bem com você também, e um jogador que costuma fazer gols, e gostaria que você comentasse sobre essa estreia desse jogador. Bom, o David não costuma fazer tantos gols, na verdade, ele é um jogador muito de força, de lado, e para assistir ao 9. O David é uma oportunidade de mercado, o Pedrinho era uma oportunidade de mercado, foi pago o mesmo valor no empréstimo do Pedrinho, o mesmo valor no empréstimo do David. Não imputem o David ao meu pedido, o jogador, vamos parar com essa relação, que ela é besta, ela é boba, as pessoas quererem fazer de conta, não, o David é uma necessidade que nós temos de um jogador de lado, e é o jogador mais barato que nós poderíamos conseguir no mercado para fazer essa função. Por isso que ele veio para cá com uma oportunidade de mercado. É um menino trabalhador bom, acho que ele fez um jogo mediano, um jogo razoável, fez um gol importante para nós, mas eu acho que ele pode melhorar bastante. Ele treinou, chegou na segunda, treinou terça, treinou quarta com a gente, eu precisava dele nessa função, que é a que ele está acostumado a jogar comigo, tanto no Cruzeiro quanto no Fortaleza, veio para o jogo, fez seus 60, 60 e poucos minutos, Pedrinho entrou, pegando já uma zaga um pouco mais descansada, amarelada, lateral mais cansado, e conseguiu fazer a jogada que deu também origem ao segundo gol. Então, o David é uma opção que nós temos dentro de um sistema de jogo, se não fosse o David, seria um outro jogador, como nós havíamos já pedido outros jogadores. Como nós não conseguimos trazer jogadores parecidos com o David, e a última opção que nós tínhamos para a contratação imediata era o David, teve um esforço do atleta, um esforço do seu empresário, do São Paulo, da direção, mas foi pago, acho que vai ser pago, eu não sei de que maneira, um milhão, um milhão e pouco de reais, assim como foi pago um milhão e pouco para o Pedrinho vir, assim como custou cinco vezes mais o Wellington Rato, assim como custou cinco vezes mais que isso, o Mendes, que são todos bons jogadores, todos jogadores importantes, então, todo jogador tem um custo, o do David foi esse, não é porque ele fez o gol, ele é o melhor jogador do mundo, mas eu acho que ele pode ajudar num contexto, hora jogando, hora entrando num segundo tempo, eu acho que ele pode ser importante, o estilo de jogo, você vê que nós passamos o ano inteiro sem ter um contra-ataque de velocidade, como o Pedrinho fez ano passado inteiro, nós não conseguimos ter uma bola de contra-ataque para sair num contra um. hoje nós já tivemos esse tipo de jogada e ajuda bastante sempre você a decidir jogos, esse um contra um, o David é um jogador assim. Jeremi, a pergunta era justamente essa, o time hoje, quando pressionado, teve saída rápida pelos lados, você falou desse lance do Pedrinho, o próprio Caleri caiu duas vezes forte pelo lado direito, o Galopo até entrou com velocidade também, você tem o David, você tem, não sei se o Marcos Paulo se encaixa muito nessa característica. O Marcos Paulo não é um velocista, ele é um jogador para jogar, mais ou menos na posição que o Luciano vem atuando, ali pelo meio, eu vejo ele mais nessa função, pelo que eu acompanhei nos treinamentos. No momento correto, ele também vai ser, que ele estiver bem fisicamente e tudo, ele vai ser utilizado nessa função, a não ser que numa necessidade, possa jogar como, se não for um meia muito profundo, ele pode jogar, porque ele tem muito talento. Mas hoje você tem peças para poder fazer isso, e você falou isso muito, bateu nessa tecla várias vezes, desde a sua chegada, inclusive. Hoje, então, com essa posição aí resolvida, você vê alguma carência que você precisa resolver no time de São Paulo? Não, nós precisamos urgentemente de um lateral esquerdo, isso não é, mas é uma coisa que eu já conversei com a direção, já sentei, conversei com o presidente, nós sabemos a dificuldade de dinheiro para a contratação, mas a urgência é um lateral esquerdo, e eu também gostaria de ter um jogador que pudesse auxiliar o Caleri, para que ele não pudesse, não precisasse desgastar tanto. São essas duas peças que a gente ainda procura no mercado, com mais urgência à lateral esquerda, porque nós precisamos de um jogador com características parecidas, quando é elito, de força, velocidade, chegada no fundo, e nós precisamos de um, eu vejo um nove com mais imposição física, assim como é o Caleri, um jogador de referência, de área, para, em determinados momentos, nós não podemos ficar sem esse tipo de jogador. Eu tenho treinado o Galopo muito nessa função, porque é um jogador que tem bom cabeceio, presença de área, finaliza bem, então, nos treinamentos, eu tenho tentado encutir, ele não é um jogador de área, de ficar, mas de sair um pouco, flutuar, eu sei que não é a posição dele de origem, mas no Banfield, no último ano, que ele foi, pelo motivo que ele foi contratado, o São Paulo foi o ano que ele mais fez gols, jogando praticamente como atrás do nove. Então, nós estamos tentando, através do bom cabeceio, boa finalização, treinar esse jogador até que não tenhamos uma peça que possa realmente ser de origem, de nove de origem. E hoje eu exagerei, a quarta, o Luciano me disse agora na saída que ele já se sentiu mais à vontade, que para ele ainda tem a dificuldade de jogar um pouco de costas, às vezes, e que isso para ele vai ter que desenvolver essa característica. Deixa eu te falar, o Luciano joga exatamente, ele recebe todas as bolas que ele recebeu nesse jogo, se você pegar do ano passado, é no mesmo lugar. O Luciano joga sempre de costas, porque ele não é um nove, ele sai, eu disse para ele, eu quero você de nove, ele falando de nove, não dá para mim, professor, eu não gosto. Então, ele é um cara que sai da posição de segundo atacante e vem receber as bolas no meio. Agora, ele não precisa fazer mais esse movimento, ele já está muito mais à vontade no meio, ele joga na exata função que ele fazia no ano passado. Vamos parar também, é outro fantasma que estão começando a criar, que o Luciano está fora. Não, o Luciano é o segundo atacante, a única função que ele tem a mais é de, muitas vezes, marcar o primeiro volante que ele tem feito. E também, uma outra coisa, tem se dedicado bastante nos treinos do Luciano. Está um Luciano melhor nos treinamentos desse ano do que teve no ano passado. Eu acho que ele tem melhorado, tem contribuído, hoje contribuiu muito, no último jogo contra o Ituano ele também contribuiu, acho que não jogou tão bem, hoje ele jogou melhor do que no último jogo, mas a função é exatamente a mesma. A única coisa que ao invés de sair da linha da área para vir para o meio, ele já se encontra nessa função com liberdade para caminhar para os dois lados. Então, assim, não tem fantasma, não tem nada. Ah, o Luciano é um 10, por isso que ele botou, cadê a camisa 10? Porque eu nem sabia que a camisa 10 era dele quando deram. Foi o clube que foi uma ação do clube, não foi uma ação minha. E ele está jogando, ao invés de jogar lado a lado com a galera, ele está vindo fazer nos jogos. Por enquanto, ele está vindo fazer essa função, nada demais, não tem nada de diferença do que ele fazia antigamente. Está sendo um jogador bem útil para a gente se destacar à boa vontade dele. Rogério, boa noite. Guilherme Moura do Toque de Bola. Rogério, com a chegada desses reforços, eles jogando, conseguindo ter mais tempo de partida para poder ir bem nos jogos, qual é a oportunidade disso para poder ter uma maior competitividade dentro do elenco entre vocês mesmos? A competitividade sempre existe lá dentro, é por isso que eu falo da necessidade de um outro lateral esquerdo para ter uma concorrência maior com o Elton, o Liseiro e o Beraldo muitas vezes têm treinado nessa função, só que são de características, um é um meio campista, construtor, o outro é um zagueiro, defensor, os dois com a perna esquerda, mas eles não têm característica parecida, não chegam nem perto, por exemplo, do que características que o Reinaldo tinha, que não era um Elton, de jogador de profundidade, mas ele construía muito bem o Elton, ou o Reinaldo, mas sabia dominar bem aquela posição. Então nós precisamos de mais um jogador para essa posição, para estimular a concorrência, e não só a concorrência, para evitar as lesões, para que a gente possa alternar um pouco mais, como a gente alternou hoje quatro jogadores do último jogo para esse jogo, então nós precisamos desse jogador, estamos tentando, conversando com a direção, talvez seja a peça com mais urgência, e a competitividade é boa, a única coisa que eu lamento são os oito estrangeiros e três estrangeiros terem que ficar fora, então assim, para reforçar mais uma vez a questão do Neves, não tem absolutamente nada pessoal, não tem nada, é que três dos quatro zagueiros, um é um garoto, os outros três são estrangeiros, o Mendes é um jogador que acabou de jogar uma Copa do Mundo e eu gosto muito dele, e o Caleri é meu nove, cinco, eu lamento pelo Orejuela, pelo Neves, e hoje o Aboleda, eu preferi segurar ele porque o Aboleda fazia seis meses praticamente que não jogava, e aí eu pensei, eu vou dar uma segurada nele para não ter nenhum problema em jogar, dar um tempinho a mais para ele se adaptando, e por isso que eu abri mão hoje do Aboleda para trazer um outro estrangeiro, mas é a única coisa que eu lamento, são oito jogadores para cinco, que diminui meu elenco mais ainda, porque a cada jogo eu não tenho 23, 24, eu tenho 20, 21, está entendendo? Por isso, mas uma ou duas chegadas são importantes para ficar com um elenco aí sim, mais completo e que a gente possa fazer variações. Rogério, falamos dos de linha, mas não falamos do goleiro, mais uma vez o Rafael na sua escalação como titular, dá para falar que ele é dono da posição hoje, como que ele está nos treinos, como que você observa o goleiro hoje do São Paulo? Eu acho que ele, o Rafael é um goleiro que jogou pouco ao longo dos últimos anos, eu estive no Cruzeiro, e gostaria muito de dar oportunidade para ele, mas não foi possível, porque o tempo foi muito curto no Cruzeiro, e o tempo passou, ele foi para o Atlético para jogar, infelizmente trocou o treinador naquele período, e o São Paulo é um treinador também que gosta muito de inserir o goleiro no jogo, e preferiu trazer o Everson, que é um ótimo goleiro e também tem o jogo com os pés. Eu acho que essa questão, ele tem que trabalhar um pouco mais a questão de construção de jogo, porque é importante para a gente em determinados jogos que ele construa melhor, embaixo do gol ele é muito bom goleiro, como pessoa ele é excepcional, eu já tinha trabalhado com ele no Cruzeiro e sabia da qualidade dele como pessoa, lamento ter três goleiros que eu acho ótimos goleiros, bons goleiros, qualquer um dos três poderia jogar, e quem sabe no futuro, agora próximo, a gente possa fazer uma alteração, um jogo ou outro, para que a gente possa deixar eles também com ritmo de jogo. Hoje nós optamos pelo Rafael, porque eu achei que no último jogo não tinha nem como fazer uma avaliação, porque ele não defendeu duas bolas, não teve chute a gol praticamente, não teve nada, e aí hoje ele até fez uma grande defesa, numa bola que foi adiantada ali na, não lembro quem que era dos jogadores que estavam à frente, mas ele saiu no pé, fez uma boa defesa, vai ganhando confiança, vai ganhando a empatia do torcedor, que eu acho que é bom para ele, vai ganhando a confiança, mas nós temos o Felipe, temos o Jean André, que eu gosto muito com os pés, eu até acho eles num nível superior ao Rafael, por isso ele tem que trabalhar para desenvolver isso, mas é um cara que nos ajuda muito e tem uma voz ativa boa, uma liderança boa, mais do que tudo tem uma postura como homem que eu acho que é bacana. Cerramos então com o técnico Rogério Cine, obrigado a todos pela presença, uma boa noite. Boa noite, gente. 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 Boa noite, gente.